O governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação, divulgou o resultado do Cadastro Escolar 2024 para encaminhamento dos estudantes que pretendem ingressar na rede pública de ensino ou querem mudar de escola. A matrícula será entre os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro do ano que vem, 2024. Os dados para consulta já estão disponíveis no endereço eletrônico que o Panterim vai colocar pra gente aí. Ele é fera aí, ó. cadastroescolar.educação.gov.br O encaminhamento dos alunos inscritos será realizado de acordo com a disponibilidade de vagas por turno. Espaço físico de cada escola, o tipo de atendimento prestado e o nível de ensino oferecido. Viva a educação no nosso estado, né? Ah, eu gosto da educação e o respeito eterno aos profissionais da educação, viu? Eternamente a esse respeito.